Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Holanda, boa noite, Adalberto, a você de casa. Falamos direto da redação, vamos com informações da polícia no final de semana. É, foi bem tranquilo o setor policial no final de semana, mas algumas ocorrências chamam a atenção. Vamos começar aqui falando de uma moto que foi furtada em Matão nesta segunda-feira pela manhã. Coloca a foto da moto aí. Essa moto que você está vendo na foto aí, ela foi furtada na manhã de hoje aqui em Matão. Se você tiver qualquer informação, ligue 190 ou 181 e avise a polícia. Legal? É, furto de moto, vamos agora a facadas. Pois é, tem uma entrada no pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni aqui em Matão, um homem com cinco perpurações de faca. A polícia falou com ele e não soube, não disse nada à polícia quem seria o autor dessas facadas. Ele permaneceu em observação no Hospital Carlos Fernando Malzoni aqui de Matão. Um homem de 24 anos declarou à polícia o seguinte, ele estava com o seu caminhão fazendo uma mudança. Chegou um casal e se ofereceu para ajudar. Ele falou, não, não precisa não. O casal foi embora e ele percebeu que haviam levado a sua carteira com documentos, 150 reais em dinheiro, cartão. O mesmo casal logo depois fez uma compra com o seu cartão em uma loja. Ele foi avisado, foi até o local. O homem fugiu, mas a mulher foi detida. Ela foi levada à delegacia, foi ouvida e foi liberada. Vai responder aí por furto e também por estelionato. Coisa, hein? Assim tá fácil, né? Atropelamento. Duas pessoas foram atropeladas próximo ali aos predinhos do Jardim Itália aqui em Matão. Duas pessoas foram parar no pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni, mas as informações dão conta de que não sofreram ferimentos de natureza grave. Vamos aos capturados. Dois foram capturados pela polícia. Um de 27 anos e outro de 24 anos. Os dois procurados pelo artigo 157. Roubo. Pelo condenado. Vamos puxar a cana aí. Roubo para um pouquinho aqui em Matão, né? Parabéns à polícia aí. Mais dois fora das ruas. Uma jaguatirica foi atropelada na região aqui de Matão. Próximo ali a São Lourenço de Turjo, né? Que coisa, que pena, né? Um animal tão bonito, né? Muitos acharam, é onça, é onça, mas pelo tamanho. Ou filhote, né? De uma onça pintada, o que eu não creio. Está mais para a jaguatirica, que foi atropelada por um carro. Não é a primeira situação de atropelamentos de felinos, né? De médio e grande porte que acontecem naquela região ali. Uma onça também foi atropelada no quilômetro 318, mais ou menos. Pouco antes da entrada do trevo que dá acesso a Taquaritinga há um tempo atrás, né? Infelizmente aí. E por falar em animais em pista, na manhã de hoje correu em grupos de WhatsApp que haviam cavalos soltos na rodovia José Corona. O José Corona é que liga a rodovia Parialim, uma cidade de Guariba. Não deu outra. Pouco depois do acidente, envolvendo dois carros. Uma caminhonete e também um carro de cor preta, um Astra, me parece. Quatro ocupantes dentro do Astra, ocupantes dentro da caminhonete. Felizmente não houve feridos nesse acidente, mas o cavalo acabou morrendo. É a situação, gente, muito delicada, né? Eu acho que o dono desses animais aí deveria pagar não só pelo estrago que fez, mas por deixar o animal. E ainda amigos aí no grupo de WhatsApp comentando que é frequente ali as pessoas amarrarem os cavalos próximos às rodovias, para pastarem, né? Claro que o animal precisa comer, mas é preciso ter muito cuidado, né? Meira de rodovia não é lugar de você colocar animal para pastar, né? Isso daí infelizmente é lamentável que ocorra isso hoje em dia aqui em Matão, né? É muito lamentável. Bem, são essas as informações direto da redação de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Uma boa noite a todos e até amanhã.